Nós cristãos, católicos, cristãos atuais, nós estamos nos aproximando de um período da história em que esta decisão radical precisará ser tomada por nós. Um exemplo bem concreto que nós sabemos e que muitas vezes preferimos não falar porque de alguma maneira é atrair problemas para si. Mas eu vou dar aqui um exemplo bem concreto de uma realidade que tem se tornado cada vez mais próxima e que vai exigir de nós, católicos, a decisão, a disposição de perder para que possamos ganhar. De perder as coisas neste mundo para que nós ganhemos o céu, para que nós não percamos Jesus. Um exemplo que vocês podem achar até que é um discurso político e que não é político, ou melhor, que não é simplesmente político, mas que tem reverberações, que tem repercussão na nossa vida. O chamado passaporte sanitário. Sim, quando a gente fala nisso as pessoas têm até medo porque podem virar criminosas simplesmente porque elas estão falando sobre algo. existe no mundo um chamado passaporte sanitário que para você ter acesso a ele, você hoje, você precisa renunciar à sua inteligência. Hoje, a situação na qual nós encontramos é esta. Para que eu possa ir e vir, para que eu possa ter liberdade, eu preciso renunciar à minha inteligência. Uma instituição que diz, olha, você precisa, você tem que tomar uma vacina. Esta vacina. Eles mesmos dizem isso. Eu não estou dizendo por conta própria. Eles isso falam. Essa vacina não lhe confere uma imunidade de modo que você não possa pegar. Você pode pegar, você pode morrer, você pode transmitir, mas você é obrigado a tomar. E aí você, como você não quer perder a liberdade de ir e vir, de comprar e vender, você então sujeita, você renuncia à sua inteligência para ter aquela segurança, aquele bem temporal. Mas, meus santos, eu digo com todas as letras, o passaporte sanitário é o ensaio da besta. O passaporte sanitário é o início do reino do anticristo. Eu repito, o passaporte sanitário é o início do reino do anticristo. Por quê? Porque hoje, para ter aquele passaporte, você renuncia à sua inteligência. Parênteses, eu não estou dizendo que você não possa tomar a vacina. Você é livre. Eu só estou dizendo que ninguém deve ser obrigado a fazer algo contra a sua consciência e inteligência. Porque hoje, eles nos acostumam ao quê? A ceder e a dizer, nossa, eu não tenho vontade de tomar isso. Por quê? Porque diz, imagine uma pessoa que diz, não, se eu tomar, eu posso pegar. Se eu tomar, eu posso morrer. Se eu tomar, eu posso transmitir. Eu não quero tomar. Mas você vai tomar. Ah, mas se eu não tomar, eu não vou poder ter os benefícios do Estado. Então, hoje é isso. Amanhã, eles vão exigir a sua renúncia de outras realidades. Então, é algo muito estranho. E nós temos medo até de falar sobre. Por quê? Porque eu posso ser preso. Por quê? Porque eu posso sofrer consequências. Nós estamos vendo jovens, crianças, rapazes, que uma vez vacinados, estão tendo problemas sérios de saúde. Mas ninguém pode falar. Porque se eu falar, eu posso perder a minha liberdade. Então, não tenhamos dúvidas. Nós estamos no início do reino do anticristo. Ele está fincando as suas bases. Porque hoje, eu preciso me calar. Porque eu preciso daquele papelzinho que tem aquela marca, sem a qual eu não posso ir e vir. Amanhã, sem aquele papel, sem o qual eu não posso ter conta bancária. Sim, porque já está acontecendo isso em alguns lugares. Sem aquele papel, sem aquela marca, eu não posso ter conta bancária. Então, eu não posso comprar e vender. Ah, mas sem aquele papel, eu não posso entrar em alguns lugares. Então, eu não posso comprar comida. Ah, sem aquele papel, eu não posso nem ir à igreja. Sem aquele passaporte, daqui a pouco, eu não posso nem mais celebrar. Então, é óbvio. Eu não preciso ter mais do que dois neurônios para ver que algo muito parecido com o Apocalipse. Capítulo 13, versículo 16, que diz, Isto é, se eles não se submeterem àquele sistema, eles não terão mais liberdade. E aqui, meus santos, não digam, padre, o senhor está falando de política. Meu santinho, eu estou falando de liberdade, sem a qual nós não poderemos crer. Se nós não tivermos liberdade de falar a respeito daquilo sobre o qual nós temos dúvidas, como é que teremos liberdade para pregar o Evangelho? Como é que poderemos ter liberdade para pregar Cristo? Quer dizer, seremos cristãos católicos de mordaça a mordaçados? É isso? Não, meus santos. Mas, padre, mas se o senhor falar isso, o senhor vai sofrer consequências. Mas a pergunta não deve ser essa. A pergunta é, padre, o senhor como servo de Cristo deve falar isso? Eu acho que sim, porque o senhor nos deu a liberdade para que nós pudéssemos segui-lo e servi-lo. E nós sabemos muito bem que muitos, para não perderem os seus benefícios, preferem ficar calados.